e olha só onde por onde vamos começar esse vlog hoje gente bom dia boa tarde boa noite como vocês estão por aqui tá todo mundo bem graças a Deus a sua roupa do meu marido tá ali no arame daqui a pouco vou tirar em 10 de manhã olha o que que ele tá fazendo aqui ó tá fazendo essa limpeza nos pés dessas duas plantas aqui ó elas são lindas porque aí eu vou trazer os carrinhos de esterco para cá né porque essa planta ela gosta de esterco ela gosta de sol gosta de água e gosta também de uma terra assim bem estacada bem atubada bom dia esposo bom dia bom tudo bom graças a Deus então é nós então meu bem estou aqui fazendo um acabamento dessas plantas aqui tirando fazendo a limpeza retirando o diagrama que tá no pé que invadiu né para poder sobrar um espaço para adubar ele aí adubando ele melhora né a coloração da folha fica mais bonito verdade ele é lindo né eu amo eu amo essas coloração no jardim gente eu gosto demais de flores e planta assim com essa coloração ali tá o xanin e vai arrumar isso aqui para mim também ó aí eu vou fazer uma limpeza aqui também é na nas plantas ali tá o leão aqui tá meu sim ó meuzinho tá fazendo arte aí eu vou mostrar para você direitinho olha para fazer assim agora tá fazendo ali ó para ficar livre sabe aí fica um buraquinho também para mim colocar água lá eu trouxe a mangueirinha agora cedo né o que que eu tenho que fazer aqui hoje gente ó é ver se eu consigo mostrar vocês estão vendo esses pontinhos preto isso aqui ó engrenhado assim olha isso que tá cheio de pulgão esse aqui eu não vou conseguir mostrar direitinho olha aí ó aí eu tenho um inseticido ali que a gente bate aí ele vai preparar para mim né eu vou bater aqui ó eu trouxe para cá também vou colocar esterco nessa daqui essa que eu sempre mostro para para vocês lá no instagram olha olha aí tá vendo ó a ingrinha o pulgão tá muito forte aqui ela tem as florzinhas branca tá cheio de abelhinha abelhinha que faz isso né essa colonização aí tá vendo ó aqui ó tudo engrenhado aí ela não desenvolve a planta não desenvolve e se deixar ela acaba morrendo ela tem as florzinha branca e ao mesmo tempo rosa também aqui ó é a gramaçãozinha nova que a gente fez olha como elas são bonitinha eu vou paudar também essa lamanda aqui porque ela tá muito esgaiada né olha que bonitinho gente ó tudo verdinho olha o meu jardim e essa daqui já tá bem bonitinha falta agora só paudar vou também paudar pegar essa daqui tirar essas coisinhas secas tá vendo e aqui ó olha essa aqui essa aqui ela é linda gente até mostrar para vocês os espessor tá ligado olha essas flores olha o quanto essas flores são lindas desse hibisco mas o que que tá acontecendo nessa daqui essa aqui tá mais sofrendo tá tudo engrenhado olha aqui ó lá branco tá vendo mostrar de cá aqui ó a ingrinha assim ó aí branco ó ó tá vendo se deixar morre gente porque não desenvolve não nasce florzinha para vocês verem que dó olha é só chegar essa época da época de seca olha isso aqui ó olha o pulgão aí ó tá vendo aqui ó aí vou jogar um inseticida agora neles né vou dar uma organizada aqui no meu jardim né colocar a grama molha aqui colocar estergo olha isso aqui gente ó olha que coisa mais linda essa essa flamboiozinho de jardim de jardim olha que amor que é os buquê de norva que a espirradeira tem essa rosa escuro e tem essa rosa clara aqui também elas estão sem flor no momento olha esse aqui também e pê de jardim olha que lindo e seguindo aqui eu tenho esse croto né olha que como ele tá lindo esse corpo essa chuva de prata aqui também tava toda floridinha outro dia aí também vou vou dar também a minha rosa gente eu sou apaixonada em rosa amo rosa olha que lindo tinha uma amarela aqui muitos de vocês vão lembrar aí no dia que o caminhão não veio para trazer a terra né a outra porteira era pequenininha aí passou por aqui assim ó que não tem como passar por lá né acabou quebrando não tinha espaço vou dar uma organizada aqui hoje e vou mostrar para você vou gravar começando o nosso blog no jardim hoje e desse lado aqui lembrando vocês né que tudo foi a gente que plantou aqui não tinha nada gente era só mata que dentro aqui desse quintal olha que lindo eu falo de primavera outros falam buganville é três marias olha esse outro flambonhozinho de jardim que esse que é o amarelo olha que lindo eu tinha morrido mais ou menos assim murchado sequer outra cor aqui tem duas foi minha mãe que me deu amarelo e o vermelho porque meu esposo tinha jogado né ele vencido no mato no mato aí sapecou aí eu podei tudo e ele vem com nova brotação olha que lindo a deixa eu contar para vocês e para esse lado aqui ó meu esposo ganhou a semente da grama batatais a grama que não é que a gente usa aqui gente a batatais viu aí a gente vai fazer um quadradão aqui e já vamos vamos plantar né a sementinha da grama batatais para deixar aqui pronto também olha que lindo gente eu amo eu amo essa coloração eu gosto de flor eu gosto de plantas da que tem a folha também né colorida olha para vocês verem a fachada minha casa tá no tempo e na preparação de deus toda no tempo da preparação dele a reforma poderia fazer poderia mas né como já vem explicando eu vou subir lá na série vou mostrar para vocês o tamanho que é o passo que o último passo né que temos que formar esse ano formamos esse grandão aqui que deus preparou esse ano ano passado no primeiro ano formamos esse olha desce desce e vai lá embaixo né na época deus preparou a condição e esse cada ano de forma um passo que são três pastos e agora o ano passado foi esse né e agora o último é o lado da serra depois eu vou subir lá e vou mostrar para vocês o tamanho né do pasto então a gente precisa né ter essa administração ficar envolvendo com reforma de casa agora aí a gente não termina o necessário né que agora a prioridade é os pastos olha isso aqui então vamos embora trabalhar né olha só então alguns tico tico aqui tá melzinho chanin e também tá aqui os cocazinho novinho tem que passar né a roçadeira vou passar direitinho né e vamos trabalhando e vou mostrando para vocês e não esquece de avaliar esse vídeo é muito importante para o nosso canal a sua avaliação e tá pronta aqui ó ele já fez a limpeza ali no pé da planta agora eu vou buscar buscar esterco olha colocar esterco aqui deixar bem estercadinho para deixar essas plantas bem bonita e como chegou a época da seca já começou a cair as folhas né pé de goiaba o ciriguela aquela mutamba ali olha o leãozinho tá aqui encutida porque ele quer passar aqui ó que meu marido tá lá ele quer então vai leão aí foi é lá gente meu esposo vai bater ele vai bater porque para não deixar eu bater aqui tá lá ele vai preparar viagem na seiva da planta é sistêmico né tá então tá bom esse lanete br é o que a gente usa esse aqui ó tá vendo faixa vermelha faixa vermelha talvez que a gente usa para matar larvas nos pés das plantas que é indicado por um paisagista gente a gente não faz nada sem né acompanhamento de um profissional que estudou né é paisagista é o rapaz que cuida do pasto nunca o nome dele é o agrônimo não vou falar o nome dele aqui não gente de repente eu não gosto né a gente tem um agrônimo que cuida do pasto tem a paisagista que cuida né que a gente conhece ela então gente o veterinário né então a gente não faz nada sem consultar um profissional da área aqui as plantas foi mudada né ela tem água muito bem molhadinho o pé que a outra também olha para vocês verem essa lamanda que lindo sempre fala ela manda roxa e ela manda amarela e essa daqui é a essa na chama de roxinha gente essa não sei tu beja meu esposo que é tu beja não dessa plantinha aqui aos cocais eles gostam de ficar aqui ó ali tem um banco a gente senta né para a gente conversar na sombra lá vou botou a esterca aí meu bem qual tá certinho aí gente eu vou cortar essas coisinhas secas aqui da planta ó porque eu tô tirando essas essas galinhas seco sendo assim eu vou estimular nova brotação e nova floração também a gente corta tudo tira a plantinha ter força para crescer e aí eu vou deixar as que tem flores por enquanto eu cortei um sem ver essa daqui é a muça enda essa é a muça enda rosa gente isso aqui é verdadeira plantoterapia gente que é muito bom para a gente passar o dia todo dia trabalhando com planta a gente fica tão bem sabe agora já tinha problemas emocionais e pra mim é tudo olha que lindo lindo né eu vou ver se eu encontro a a branca lá no viver da cidade o senhor José tem a branca e a vermelha ela fica uma árvorezinha meia ralinha ela não toma conta do jardim pronto gente vocês estão vendo mais alguma coisa aí tá tudo tomadinho né todos os pontos secos eu tirei bom gente vou fazer agora a pulverização para matar os pulgão aqui né que tá tendo aqui na planta no hibisco e aí se vocês falarem assim por que você não colocou a máscara nem a luva né tem um sistema de bater aqui você bater contra o vento você não pegando pó nenhum do bico aqui ó pode bater sem a máscara né ou sem a luva mas o certo é colocar a luva e a máscara mas eu tomei com pressa agora eu vou bater sem a luva e sem a máscara mas vou bater contra o vento contra o vento para não vir pó do veneno em mim né aí o vento tá tocando pra lá ó tá vendo ó tá ventando muito gente vamos ver o pé de corpo né aí ele tá contra o vento é só um treinamento que eles vêm que eles aprendem olha lá agora vamos né salvar esse hibisco porque ele é maravilhoso gente pensa no hibisco nossa amor acho que o tanque das vacas tá sem água é verdade aí ó ó o vento vai quando tá dormindo ó aí ele tá dando banho pra salvar meu hibisco esse hibisco é lindo eu ganhei de uma querida lá do mundo novo Joana se você estiver vendo esse vídeo um abraço pra você olha pra você ver o hibisco tão pequenininho que você me deu esse age na ele mata o inseto e age na seiva da planta por dentro por dentro né se o inseto estiver chupando a seiva da planta ele vai morrer também ah sim porque ele vai alimentar da seiva né ah aí ele também é eliminado porque o veneno aqui ele faz duas funções ele é esse é o próprio né meu bem ele mata por fora e por dentro também se tiver algum coroa também dentro do tronco morre agora pra bater em fruta em frutífera você tem que esperar mais ou menos uns 30 dias pra consumir fruta porque ele é cistêmico né aí ele vai pro caldo da fruta né pra pra seiva da planta aí circula na fruta também aí no caso é recomendado pra usar após só 30 dias da aplicação do veneno na planta ah e quanto que você colocou nessa bombinha sul ela é de quantos litros e quanto ela é cinco litros eu coloquei aqui uma dose mais forte um pouquinho eu coloquei mais de um ml pra cada litro pra cada litro irmão isso uhum mais de um ml um pouquinho porque a planta aqui ela é uma planta é uma a praga aqui é uma praga meio resistente aqui ó cheio dela aqui gente ele tem uma carapaçazinha por cima então você aumenta a dose do veneno um pouquinho ou se não coloca um óleo mineral pra fixar o veneno nele né mas como eu não tô tendo óleo mineral aqui eu usei um pouquinho a mais não pode ser muito também que sapeca a planta da queimadura aí tá vendo esses trenzinho aqui esses grumim tudo é bichinho deixa ele bater aqui aí o meu servicinho aqui ó olha limpei bastante depois só rastei lá e volto esperar se ele bater bem porque eu venho até de longe que eu vou mas ainda sobrou aqui aí pra vir lá terminar o meu serviço olha mas tem essa aqui venta viu olha nas lágrimas esse bisco meu aqui é o tricolor gente ó mas as pragas não deixam ele desenvolver e olha aqui tem dois anos que ele tá plantado aqui ele não desenvolve por causa das pragas aí tem aquele rosa lá também eu sou apaixonada em bisco que é uma flor muito bonita e resistente né o clima aqui nossa que quente aí ele vai passar do lado de lá pra jogar lá naquele outro hibisco lá gente ó ficar contra o vento aí eu vou fazer a poda desse aqui também porque se você quer uma planta uma planta como essa daqui tipo um arbusto bem florido e baixinho é necessário que se faça a poda né tipo assim a gente usa falar que vai educar a planta aí a gente vem e começa a fazer a poda dele porque senão ele enche de galho e não fica bonito pronto lá na laranjeira amor é mesmo põe o quai no leite lá então aí amanhã a gente faz a pulverização lá no comar viu então tá bom então tá bom então tá bom então tá bom aí gente aí gente agora ela vai ter uma nova formação de nova brotação ela vai ficar bem redondinha e não vai ficar esses galhos sabe desigual pesando a planta para baixo aí eu vou deixar ela crescer agora e ela desenvolve muito rápido essa plantinha aqui essa daqui ela manda amarela uma planta muito típica nossa aqui que ela resiste ao sol quente faz essa roseira aqui ó e é necessário de cada planta para a planta a gente vai lá lava bem lavadinho né a ferramenta ou passa um álcool para esterilizar para não pegar a bactéria de uma na outra aí eu tiro todas essas pontinhas da antiga flor assim também estimula nova brotação e floração a gente vai lá 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 a gente tira gente, é isso aqui deixa a plantinha feinha agora é só começar a estercar ela, esterco de gado quando a gente faz a limpeza nova brotação daqui a pouco teremos várias outras rosinhas olha que lindinha ainda tem isso aqui, ficou para trás a gente vai e corta essa aqui a gente corta, está vendo? está seca deixando a planta a planta livre, com mais força para brotar novamente essa preciosa aqui assim que cessou a chuva eu vim aqui ela estava toda assim aí a gente cortou, limpou tudo olha para vocês verem que coisa mais linda olha isso, olha essas florzinhas nossa, é muito linda, essa aqui ela é roxa essa daqui é a buganville roxa eu tenho essa roxa aqui nessa taça e essa daqui da mesma qualidade rosa ela é toda dobradinha olha que bonitinha essa daqui, as florzinhas dela mesmo são rosinhas também a outra ali é amarelinha aí eu fiz a forração com essas 11 horas aqui vezes o outro teve que arrancar os matinhos do pé olha lá a mel brincando com a chaninha eu vou podar essa daqui também gente, porque ela está meio amarelada está precisando de poda também vou deixar ela um arco um pouquinho mais vai eu não posso cortar as florzinhas mas é necessário ela está livre agora vou deixar essa daqui ela vai cortar ela está igual fiz com aquela outra ali vou até mostrar para você a gente vem e colta a planta dessas galhaiadas secas e ela pode ficar muito bonita olha para vocês verem essa daqui eu fiz essa colta ela brotou novamente com a brotação baixa e está cheia de flores olha que lindo e novos botãozinhos bota bonita olha que lindo e aí está cheia deumba Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É aquela ali, a jessinha, essa baixinha aqui, ó. Bananinha, maiada, não tá longe, né? E essa coisa aqui, a princesa, é linda, gente. É muito bonita essa menininha, né? Vem cá. Vem. É mocinho, é? É mocinho. Certo, fofinho, não é? Linda. Linda demais. Tomei um banho, que misericórdia, né? Depois de mexer com aquele tanto de terra, esterco. Gente do céu, é aquele calorzão que tá aqui hoje, tá assim. Uma hora tá nublado, outra hora o sol vem, é aquela coisa terrível, né? Aí, bateu aquela fome. Já almoçamos, comemos alguma coisa que tava pronta. Eu nem mostrei pra você, porque foi alguma coisinha assim. Meu esposo foi lá naquela fazenda, que ele trabalhava pra limpar a piscina lá. Meu esposo saiu da fazenda, ele não tem contrato, né? Com firma nenhuma, mas ele presta esse tipo de serviço. Ele trabalha com piscina. Aí, o rapaz que ficou no lugar dele lá, né? Tá de férias e ele tá cobrindo ele. Então, ele saiu. E eu vou fazer uma peta, peta caseira da época da vovó. É bem simples, simplesinha mesmo. Eu já faço há muitos anos, gente. Desde quando eu me casei, que eu faço essa receita. Então, eu vim compartilhar com você a minha receita. Vai que você goste, né? E queira também experimentar. E vou deixar a receita aqui na descrição. Porque vocês sempre me pedem, li a receita, li a receita. E às vezes, assim, eu não me atento muito pra receita. É porque a gente tá acostumado a fazer assim, meio assim, por rumo, né? Por rumo é... não tem medida, né? Então, tem uma certa habilidade e vai fazendo. Então, eu vou deixar aqui pra você, pra você seguir comigo. E se você fizer e gostar, me chame lá no Instagram, né? E me manda lá a foto ou me marque pra que eu veja, tá bom? Vem comigo nessa receita que tô com fome já. Aí, o polvilho que eu uso é esse aqui, ó. Essa marca, polvilho da cara. Essa aqui é uma quarta. Aí, eu compro ele assim, grandão. Porque se eu for comprar aqueles pacotinhos miudinhos, pra mim aqui não é conveniente. Porque eu faço muito bolo. Como vocês mesmos veem aqui no canal. Então, eu compro ele grandão aqui, ó. Aqui, na minha cidade, eu pago 120 reais nessa quantia aqui de polvilho, gente. E esse polvilho aqui é um polvilho... não é o azedo, não. Ele é o doce, glanulado. Ele é uma delícia esse polvilho aqui, ó. A minha medida sempre é essa xícara aqui. Ela tem mais de 200 ml a medida dela. Você pode usar a tampa da garrafa. O que você tiver aí. Desde que a medida seja exata, assim, não tem problema. Aí, eu já liguei meu forno lá, né? Porque é preciso estar extremamente quente. Bom mesmo, seria aquele do fogão a lenha, né? Aquele forno caipira. Mas, eu ainda não tenho. Então, eu vou usar o meu. Essa é a minha medida. Como vocês viram medir, é três xícaras dessa daqui. Você pode usar o recipiente que você tiver aí. A quantidade que você quiser. Desde que seja do jeito que eu vou explicar aqui, conforme a minha receita. Agora, é a água. Olha, a mesma medida. Sal. Você pode colocar uma colherzinha de sal. Arrasa-se e haver necessidade, tu coloca de novo mais sal. Conforme o teu gosto, o teu paladar, né? Vamos colocar o óleo. Óleo de soja. O óleo de soja. Faltando mais ou menos dois dedos, né? Pra encher aqui. E agora, é só levar ao fogo e deixar essa misturinha ferver. Assim que ferver, eu trago e mostro pra vocês, ó. Como que fica. Aí, ó. Ferveu. Né? Agora, é só jogar lá no polvilho. Mexendo bem. Esses polvilhos caseiros, gente, sempre vêm com umas casquinhas ainda de mandioca, né? Porque eles não é totalmente limpos, não. E esse aqui que eu compro dos irmãos aqui, eles são caseiros mesmo. Feito aqui por aqui mesmo, na nossa região. E aí, ó. Fica bem molhado. O polvilho fica bem molhado. Eu e minha bagunça. Agora, é só deixar isso aqui esfriar. Aí, enquanto esfria, eu vou lavar umas vasilhas ali. E segue firma aqui na receita, olha. Agora, é só deixar esfriar, tá vendo? E é bem vida real mesmo, tá vendo? Olha. Agora, eu vou lavar essas vasilhas aqui. Tem essas aqui sujas, tem essa de carvão aqui que eu preciso lavar ela. E tem essas outras aqui. Esse aqui é ovo. Eu vou lavar eles também. Eu vou deixar eles reservados aqui por enquanto. Eu vou lavar essas vasilhas aqui agora. Enquanto a massa ali esfria, né? Eu vou ganhando e lavando aqui. Eu tava... É, um olho aqui, né? Na gravação, na edição e também lá no canal, gente. Aqui no canal, né? Aqui no canal. Aí, eu recebi um comentário. Aí, a minha querida amiga disse assim. Pra mim, usar calça, né? Pra proteger as pernas. Não, que eu tiver... É, arrumando lá fora. O quintal, o terreiro, né? A horta. E... E verdade, gente. Eu... Eu não tenho, né? Calça. Mas aí, eu já fui na... Eu fui à cidade. Até meu pai também me deu umas há um tempo atrás. Tava até guardada ali. Mas essa é bem... Tem assim. As é 42. Eu uso... É... 38, 40. Aí, não sabia. Mas eu tô usando sim. Sabe? Hoje mesmo eu tô gravando. Hoje eu coloquei calça. Porque, gente. É impossível você ficar no sol quente aqui. Né? De saia. Ou seja, de bermudão. Porque o sol é muito quente. É muito quente. Queima as pernas tudo. Queima os pés. E... E fora também. Eu tô aqui... Da mesma hora que eu tô aqui. Eu já tava saindo com o meu marido pra algum lugar. Arranha. Machuca. Tudo. Sabe? As pernas. As canelas. Aí eu vou sim. A partir de agora eu tô usando sim pra trabalhar aqui no sítio. Né? Como eu já havia dito pra você. É... Por opção minha. Né? Pela... Pela... Pelo trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Eu vou lavando aqui. Colocando essa baciona aqui. Eu deixei de usar calça. Né? É... Pra ir pra igreja. Pra ir pra rua. Pra viajar. Eu não uso mais. Tá? É coisa minha. Assim. Não tem nada a ver com igreja. Até porque eu acho... É... Assim. Minha opinião. Quando alguém fala... Ah! Eu não vou usar calça não porque a igreja não permite. Aí parece que a pessoa quer usar. Mas como a religião não permite. Fica aquela coisa. Sabe? Então eu prefiro falar que eu não uso porque eu não quero. Né? Porque... É bonito, né? É sim. Mas pra mim... Né? Eu deixei de usar, gente. Porque eu usava pra me mostrar. Né? Como eu já contei pra vocês em outro testemunho. Eu me... Eu usava pra mostrar mesmo. Eu não usava assim só pra trabalhar. Né? Não. Eu usava... Na minha... No meu uso, gente. Eu usava pra isso. Tá? Né? Então quando isso acontece que a gente dá a liberdade pro Espírito Santo trabalhar na vida da gente. Aí ele faz isso. Que ele libera pra alguém e eu não libera pra mim. Né? E o Senhor já tem a forma dele diferente de trabalhar na vida de cada um. Aí agora sim eu tô usando calça só aqui no sítio pra trabalhar mesmo. Porque... Gente do céu. É impossível. Impossível trabalhar. Agora eu trabalho aqui na roça, né? No cano. De saia. Não tem como. Não tem jeito mesmo. Vou terminar de lavar essas farasinhas minhas aqui. Essas coisas minhas aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra seguir ali o passo a passo da nossa receita. A massa já esfriou. Tá no ponto, né? Olha. Aqui eu tenho já dez ovos. Esses que estão assim. É porque eu não... Esrebentou na hora de eu quebrar. Dez ovos. Esses ovos caipira, gente. A gente tem que ter maior cuidado do mundo. Porque na hora que for quebrar, que sempre quebrar, dentro de um copinho descartável, de um recipiente, não diretamente, né? Dentro da massa. Senão dá ruim. Vou começar aqui com dez ovos. Se tiver necessidade de colocar mais ovo, aí eu quero. E coloco aqui. Essas petas, gente. Gasta muito ovo mesmo, viu? Ó o tanque amarelinho, que bonito. Lembro da... Da minha avó fazer. Das minhas avós fazer. Lembro de uma senhorinha que morava perto da minha mãe lá. A dona Vitalina, a saudosa Vitalina. Gente, eu nunca vi uma senhora... Ela era bem idosa. Eu nunca vi uma senhora pra fazer peta igual aquela. Essas coisas assim de polvilho que antigamente fazia muito, né? Olha, eu batia massa bastante. Olha, tá dura. Essa massa aqui seria massa de pão de queijo, né? Então, eu percebo que eu preciso de mais sal. Vou colocar mais uma colherzinha. Essa aqui é pequena, tá vendo? De sal. E vou colocar mais seis ovos. Esses ovos aqui é de galizé. Por isso que tá em bastante ovo também, né? Pequeno. Agora vamos começar a mexer de novo. Gente, tem que bater essa massa bem mesmo. Fica cheiro forte? Não. Não fica cheiro forte de ovo. O ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqueles seis ovinhos de galizé não foi suficiente. Eu coloquei mais ou menos meia xícara de leite. Pode acrescentar leite, viu? E agora é braço, minha amiga. Aí, ó. Esse é o ponto dessa massa. A minha massa eu faço ela com esse ponto aqui, ó. Não molenga demais e nem firme, ó. Nesse ponto aqui que ela fica, tá vendo? Sovei bastante mesmo. E agora, vamos fazer as fetinhas, né? Que tal você compartilhar esse vídeo aí com o grupo da família, com as suas amigas? Aí, ó. Que maravilha de massa. Agora, é só dar uma rapadinha aqui. Aí, ó. Pra fazer os bolinhos, você pode pegar um saquinho de arroz. De feijão. Feijão não. Feijão pequenininho. De açúcar. Eu peguei uma embalagem aqui. Porque tem que ser firme, né? E corta, sabe? A pontinha. Ah! Tesoura boa pra te cortar. Aí, faz um furinho na ponta dele, ó. Um furinho assim. Se eu ver que precisa, eu abro mais esse furinho, tá? Aí, não precisa... Assim, o furinho que eu faço, ele é um grosso de um dedo mesmo da gente. Então, vamos fazer o bolinho. E agora, a gente vai pegando a massa e colocando aqui dentro. Se você fizer essa receita, depois você me avisa, viu? Me fale se você gostou, como que ficou, se você acertou. Como vocês viram? Eu não uso limão, essas coisas, nada que... Não, viu, gente? Aí, põe longe um do outro, porque cresce bastante. O outro tabuleiro meu, tá lá com o Sérgio na cidade. Eu tenho um bem grande, só porque meu forno não cabe. Aí, o que eu tenho que daria pra assar essa massa toda de uma vez. Aí, sobrou um pouquinho de massa, né? A gente tampa, porque o forno só cabe só uma forma. Vamos levar pra assar, olha. Daqui a pouco, a gente tira e vamos ver como que ficou. Olha que espetáculo, olha o tamanho. E o segredo, gente, pra que as petas crescem, pão de queijo, peta, é um forno bom. Aí, o que eu fiz pra dar bastante potência em quentura aqui, ó. Eu liguei, né, o aquecedor inferior e o superior. Aí, assim, eu consigo ter um forno bem quente. Olha só isso aqui, gente. Isso é o do forno agora. Olha, pra vocês terem, ó. Ó, sequinha. Que maravilha. Tá muito quente, mas eu vou tentar quebrar. Ó. Viu? Olha aqui. Ó. Que maravilha que ficou, gente. Olha que delícia, ó. O ponto é esse, viu? Deixa ela ficar mais douradinha e sair da forma, assim, ó. Aí, sim, ela não vai murchar. Outra, ó. Ó. Olha pra vocês verem. E agora, vou tomar o meu café. Meu esposo não chegou. Já é mais ou menos cinco e pouco da tarde. Não chegou. Vou tomar um cafezinho. Ó. Vou comer essa belezura aqui, ó. Ó. Quente, viu? Ó. Hum. Ficou delicioso. Hum. Delícia, ó. Tô quebrando as tudo, né? Olha aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ai. Olha que maravilha, gente. Que delícia. Aí, agora, eu vou continuar assando, ó. Ainda tem mais massa, né? Coloquei uma outra forma lá, lá, Vicky. Outra forma pra assar. E vou continuar. Não vou assar tudo. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vlog por aqui. Espero demais que você tenha gostado. Que você tenha curtido. E que, de alguma maneira, você se identifique, né? Comigo. Com o meu jeito de ser. Com o meu jeito de falar. Né? Que o Senhor abençoa a sua vida. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado pelos comentários. Só o Senhor pra abençoar a sua vida. Por todo o amor. Por todo o carinho. Por todo o zelo. Recebe o meu carinho. O meu abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ó. Hum. Hum. Tchau. Hum. Hum. Tchau, gente. Hum. Obrigado.